Um pequeno corte aqui... Ficou bom! Tô com muito tédio! Você não pode estar falando sério! Essa aula é a melhor! Ei, Molly! Tem alguma coisa atrás de sua orelha! Tem o quê? Uau! De onde veio isso? Você é mágica? Talvez eu seja! Uau, que legal! Isso me deu uma ideia! Vou precisar de um monte de papelão! E algumas molas! Agora posso fazer uma caixa! Tudo vai se encaixando! É, assim deve ser suficiente! Mindy, você precisa ver isso! Hã? O que é? Uau, você fez isso? Você ainda não viu a melhor parte! Olha, ele tá comendo a moeda! Muito bom, né? Vamos tentar de novo! Eu estava esperando você dizer isso! Preciso me concentrar! Não quero cometer nenhum erro! Hum, que meleca suculenta! O que é aquilo? Essa é a minha kitty! Eu sei, é incrível! Não tem problema sentir inveja! Eu quero... Dá uma olhada! Ah, Molly! Posso pegar? É claro! Brincadeirinha! Te peguei! Isso não foi nada legal! Nem pensar que você vai pegar a minha kitty! Ela é tão malvada! Mas vou mostrar pra ela! Vou começar cortando essa cartolina ao meio! Agora preciso de cola! Vou passar ao redor da borda! Tenho um pedaço de cartolina serrilhado! Vou pressioná-la sobre a cola! Dobrando as bordas para formar uma caixa! Enrolei papel em palito de madeira! Vou colocar isso dentro da caixa! Cortei uma fenda na cartolina! Essa será a parte de cima da caixa! Vou puxar o papel pela fenda! Depois vou desenhar nele! E é isso! Molly, dá uma olhada! É um desenho animado da Hello Kitty! Legal, né? O quê? Onde você conseguiu isso? Eu queria ter uma! Só tem uma solução pra isso! Troca comigo por alguma coisa! Você sabe o que eu quero! Uhul! Valeu muito a pena! É tão macia e fofinha! Uau! Eu nunca vi nada assim! Essa é a melhor coisa do mundo! Eu poderia brincar com isso o dia todo! Meu despertador está ligado! É hora de dormir! Sinto que estou esquecendo alguma coisa! Mas o quê? Espera um pouco! Me esqueci da prova! Ah não! Isso é péssimo! Preciso estudar! Espero que não seja tarde demais! Ok, eu vou conseguir! É só matéria de um semestre! Não pode ser tão difícil! Ah! Tô exausta! Mas tenho que continuar! Estudando muito, hein? Te trouxe alguns lanchinhos! Ah! Você é a melhor! Eu sei! Ah! O que é aquilo? Shhh! Preciso aprender isso! Sua lâmpada está piscando! Hum! Deve estar com defeito! E agora está estragada! Isso é péssimo! Espero que você não tenha medo do escuro! Espera pouco! Tive uma ideia! Isso! Vamos lá! Vou desenhar corações em um copo de papel! E depois recortar! Vou colocar um disco de cartolina sobre a borda do copo! E passar um palito de madeira através dele! Agora preciso de muitos discos de papelão! Vou empilhar todos e fazer um buraco neles e no copo! Agora vou colocar as luzinhas e o palito de madeira nos discos de papelão! É uma linda luminária de mesa! Oh, Mindy! Isso vai te ajudar a estudar! Oh, uau! É bem isso que eu preciso! Ficou perfeita! Boa sorte, querida! Você consegue! É, acho que sim! Este livro é muito interessante! Mas ler é cansativo! Isso tá me deixando com fome! Preciso comer! Ainda bem que eu vim preparada! Vou comer umas balas! Hum, é ótimo! Estou tão feliz agora! Nada pode estragar isso! O que você acha que está fazendo? Coloque as balas no lixo! Isso não é justo! Eu estava saboreando! Você conhece as regras! Estou desapontada com você, Mindy! Agora leia o seu livro! Ah, sou muito esperta pra ela! Tenho mais balas escondidas! Não, não posso! Ou posso... Deve haver uma maneira de comer! Espera, já sei! Vou recortar uma nuvem e um pedaço de cartolina! Depois vou colar olhos e uma boca nela! Passo cola nas bordas e colo espuma nela! Também vou precisar de um zíper! Ficou um lindo caderno, mas ele guarda um segredo saboroso! Hum, é como um arco-íris de doces! Agora sim! A professora nunca vai saber! Mindy, o que você está fazendo? Nada! Hum, ok! Não estrague-me a hora do lanche! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Hum, vamos ver! Tenho que fazer um bom presente pra mamãe! Isso, pronto! Veja só o que eu fiz! Um avião de papel! Parabéns! Mas veja o que eu fiz! Um floco de neve de papel pra ela! É isso? É ridículo! É só um monte de furos! Ah é? E você? Fez um avião idiota de papel! Hum, como você se atreve? Bem, toma isso! Você destruiu meu presente! Odeio você! Eu é que te odeio! Ah, aí estão elas brigando de novo! Isso não pode continuar! Parem! Uau! O que aconteceu? Onde estamos? Acho que aquele bruxo estranho é que nos trouxe aqui! Bruxa estranho? É, assim não dá! Pronto! Bem melhor! E agora, sejam bem-vindas ao desafio! Muito bem! Tem esta casinha de bonecas, como vocês podem ver! Uhum! E como podem ver, está faltando um sofá! Vocês precisam fazer um! Fazer um, é? Como será que vou fazer isso? Peraí! Tive uma ideia! Ok, o sofá está ali! Hora de tirar algumas medidas! Onde ela foi? Eu, hein? Vou fazer um sofá de origami! Vou dobrar o papel ao meio, juntando duas pontas! Depois vou abri-lo e fazer o mesmo com as outras pontas! Agora vou dobrar uma ponta aproximando ela do meio do papel! E depois desdobro e faço isso de novo! Agora vou manter a pontinha dobrada! E voltar com essa aba para o meio do papel! Preciso fazer uma dobra perfeita! Depois faço o mesmo processo do outro lado! Até aqui está tudo certo! E agora vou aproximar essa aba do centro! Muito bem! Vamos para as próximas etapas! Mais dobradiças no meio! E os dois lados de novo! Está ficando um pouco mais difícil dobrar! Ok! Agora vou desdobrar um pouquinho! Mas preciso dobrar as outras pontas até o meio agora! E depois desdobro e dobro de novo até a nova linha central! E agora dobro mais uma vez! Não posso esquecer de virar o papel para fazer o mesmo do outro lado! Está começando a ganhar forma! Muito bem! Desdobro e redobro mais uma vez! Precisamos de um retângulo! E agora vou dobrar as pontas para dentro! Para formar uma caixinha! Preciso fazer do outro lado também! Ótimo! Agora vou fazer mais uma caixinha! Vou encaixar uma caixinha na outra! Isso! Essa parte está pronta! Agora vamos usar esses pedacinhos de papel! Vou dobrar ao meio sem amassar e depois coloco ele nas laterais da caixa! Aqui também para formar os braços do sofá! Sabe de uma coisa? Precisamos de almofadas também! Tcharam! Ficou muito fofo! Aqui está meu sofá, senhor bruxo! Excelente trabalho! Preciso medir cada parte! Ok! Agora é só fazer os cálculos! Estou estranhando ela não ter voltado até agora! Oh! Ela dormiu? Bem, estou feliz com meus resultados! Vou colocar meu sofazinho aqui dentro! Próximo desafio! Quero que vocês façam isto! Ok! Acho que consigo fazer! Vou usar este papel! Hum... Qual será a melhor forma de fazer este barco, hein? Ah! Mas caramba! Eu queria mesmo estar dentro de um barco de verdade! Navegando em um mar azul, com o sol e o vento batendo em meus cabelos! Ah! Tão relaxante e lindo! Eu poderia passar o verão inteiro dentro de um barco! Parece que ela está perdida nos próprios pensamentos de novo! Ah... Mas ela vai se dar mal de novo! Melhor dar um toque nela! O quê? Temos que fazer barco de origami! Ah, é mesmo! Ok! Vou começar! Dobro o papel ao meio no sentido do comprimento! Ok! Ficou certinho! Bom começo! E agora viro o papel e dobro o outro lado também! Preciso dobrar bem certinho! Ok! Vou abrir e dobrar uma ponta em direção ao meio! É parecido com o processo do aviãozinho de papel! Mas não pode ser um avião, claro! Precisa ser um barco! Dobro esta aba para cima e já está com o formato de barco! Ou de chapéu de capitão! Ok! A próxima etapa é um pouquinho mais difícil! Tenho que abrir este triângulo e depois dobrá-lo de novo! Depois coloco esta pontinha aqui embaixo, sob a outra, para deixar plano! Volto a dobrar as pontas para cima! Veja! Fiz um triângulo legal! Mas ainda não é um barco! Preciso abrir assim e dobrar de novo! E agora, para finalizar... Uh! Veja! Abro a dobradura e agora é um barco! Cool! Ótimo! Adorei! Agora temos dois barquinhos! Somos incríveis! Parabéns para as duas! Vocês passaram nesse desafio! Ei! Espera aí! Vem comigo! Vamos testar estes barcos! Ei! Aonde vocês estão indo? Agora sim! A banheira está cheia! Pronta para navegar? Aê! Veja! Estão flutuando! Que gracinha! Oh! Eles estão começando a ficar ensopados! Bem! São papel, né? Preciso dar um jeito nestas unhas! Oh! Vocês estão prontas? Ok! Aqui está o próximo desafio! Unhas! Entendi! Hora de arrasar com meu kit de manicure! Vamos ver! Por onde vou começar? Com as azuis, claro! Elas combinam com a minha roupa! Muito bem! Hora de começar a colar essas belezinhas! Isso! Veja só isto! Desafio cumprido! Quê? Ah, não! Não era disso que eu estava falando? Uau! Suas unhas estão ridículas! Vou usar o origami de novo! Vou pegar este cantinho aqui e puxá-lo até a outra ponta, dobrando ao meio! Depois dobro a outra ponta para formar um triângulo no topo! Agora dobro esta ponta também, para formar outro triângulo! E a última ponta também! Ok! Agora preciso dobrar isto aqui para cima! Agora vou virar o papel e dobrar ao meio! Legal! Ok! Vou abrir e depois dobrar esta ponta para baixo! Vou virar de novo! Dobro! E depois a última parte! Este projeto tem muitas dobraduras! Mas ainda quero dobras perfeitas! Apesar do papel estar ficando mais grosso! Esta etapa é mais complicada! Tenho que abrir esta parte e colocar a ponta para dentro! Mas é isso! Veja só! Agora é só pôr meu dedo aqui! Tcharam! Veja estas unhas! Uh! Macabro! Parabéns! Por que minhas unhas não são boas o suficiente? Você tinha que ter visto a sua cara! Credo! Quanta maldade! O que você acha que será o próximo desafio? Um Grow! Este é o seu próximo desafio! Hum! Como vou fazer isto? É... Não sei por onde começar! Uh! Já sei! Tenho meus fones de ouvido! Vou colocá-los no ouvido! Vai dar certo! Hora de ouvir esta playlist! É! Estou entrando no clima! Adoro este tipo de música! Hora de começar a dobrar! Primeiro a famosa dobra de ponta a ponta! E depois faço o mesmo nas outras pontas também! Depois dobro ao meio! Aperto bem as dobras e depois abro o papel de novo! Preciso fazer o mesmo com o outro lado! Ok! Abro tudo de novo e então faço uma coisa mais complicada! Preciso usar as dobras existentes para fazer este triângulo! Agora preciso dobrar esta ponta até o novo meio! Muito bom! Agora o outro lado! Agora esta pontinha aqui em cima precisa descer! Só que depois ela vai subir de novo! Agora viro o papel e faço o mesmo do outro lado! Ok! Vamos virar de novo e abrir aqui um pouquinho! Agora mais uma dobradura complexa aqui! Mas agora ela ficará parecida com um diamante! Ok! Mais dobrinhas de borda! Desta vez bem pequenas! Continuo alisando e apertando bem as dobras! E agora? Vamos virar e fazer tudo de novo, claro! Gosto desta etapa aqui! É muito divertida! Esta parte que parece uma perninha tem que ser dobrada para cima! E esta ponta para baixo! Está começando a tomar forma! Vamos usar uma tesoura! O corte precisa ir até o meio! Esta asa vai descer! Assim! E a outra também! Agora dobre estas abas assim! Uma! Duas! Três dobras! Isso! Veja! Fiz um growl de origami! Que gracinha! Veja! Ele até faz uma dancinha! Ahn... Oi! Nossa! Ela está viajando de novo! Ei! O que você está fazendo? Oh! É que a minha playlist está tocando! Ouve só! Minha nossa! Agora estou entendendo! Que músicas top! Acho que vou dobrar o meu também! Uh! Dance! Passarinho! Isso! Meu growl está pronto! E vai dançar também! Veja só como eles se mexem! Eles estão fazendo a dança da chuva! Ahn... O que está acontecendo aí? De onde está vindo esta música? Uh! Estão entrando no clima também! Agora estou entediada! Oh! O bruxo está de volta! Vamos ver o que ele vai propor! O próximo desafio é uma flor! Mãos à obra! Ok! Acho que já sei como fazer esta! Alô? Sim! Espero que possam me ajudar! Obrigada! Aqui está! Por favor! Assine aqui! Ótimo! Aqui estão suas rosas! Tenha um ótimo dia! Senhor bruxo! Já tenho minhas rosas! Quê? Não foi isso que eu propus! Fala sério! Ah! Ok! Beleza! Deixa eu tentar outra coisa então! Muito bem! Um pouquinho disto! E mais uma coisinha aqui! E agora a tesoura! Ok! Acho que é isso! Terminei! Tcharam! O que é isso? É! Parece que você não conseguiu cumprir o desafio de novo! Minha vez de tentar alguma coisa e usando minha tesoura! Mas primeiro vamos dobrar! Ok! Vou usar esta régua e lápis para traçar uma linha! Ok! Agora estou pronta para fazer os recortes! Vou fazer uma franja por todo o comprimento da linha! De um lado até o outro! Hora de abrir! Uh! Ficou bem legal! Agora vou pingar um pouco de cola nesta parte aqui! Depois viro a parte de cima do papel e prendo na de baixo! Agora vou precisar de um canudinho verde e de mais cola! Vou aplicar a cola ao redor deste canudo! É isso aí! Agora ponho o canudo sobre o papel! E enrolo o papel todo no canudo! Vamos, vamos! Não pare! E agora faça o mesmo com outro papel! Está ficando ótimo! Isso! Terminei minha flor! Uau! Eu vi o que você fez aí! Brilhante! O que? Ah! Acho que ele tem razão! É bem legal! Oh! Ela está tão triste! Ei! Fiz uma para você também! Oh! Uma roxa! Muito obrigada! Você é uma ótima amiga! Oh! Elas finalmente fizeram as pazes! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Pronto para se divertir, ursinho? Ui! Você consegue pular tão alto? Oh não! O que foi que eu fiz? Sou um monstro! Ah! Annie? Mãe! Olha o meu ursinho! Oh! Não se preocupe! Eu sei o que fazer! Só precisamos de fita adesiva transparente! Vou cortar um pedaço! Em seguida vou colorir com um marcador rosa! Quero cobrir tudo! Agora vou colocar um canudo no meio! E vou dobrar a fita! E por fim vou soprar o canudo! Pronto! Uma bolha perfeita! Vou apertar a ponta para selar! Fiz mais bolhas de vários tamanhos! Agora vou colar uma na outra! Essa caneta corretiva vai servir para desenhar a fita! Vou começar com um círculo grande! Depois é só preencher! Aí vou desenhar os olhos! E depois o nariz e a boca! Vai ficar lindo! Vou colocar orelhas de papel em cima! Oh! Veja só! É tão macio e fofinho! Oh Annie! Veja o que eu tenho! Uau! Que gracinha! Eu só quero apertar ele! Vai em frente! Mas não com muita força! Ufa! Você é meu melhor amigo! Vamos lá! Bora brincar! Almoço, ok? Te encontro daqui a pouco! Tchau! Cadê minha bolsa? Vou colar a placa bem aqui! Ah! Estou aberta para negócios! Uma cliente! Oi mamãe! Oi Chloe! Bem-vinda à minha loja! Viu algo que te agrada? Não tenho tempo para isso! 38 dólares por isso? Não! Tudo bem! Tem mais opções! Hum... O que será agora? Um flamingo? Fofo! É tentador! Mas não obrigada filha! Estou tentando encontrar minha bolsa! Tem exatamente o que você precisa! Acabou de chegar hoje! Minha bolsa de mão! Passe ela para cá! Mas tem que comprar! Não tenho dinheiro! Desculpe! Bem, então não pode levar! Dinheiro! Mas... Tá bom! Vou entrar na brincadeira! Esperei! Só preciso pegar uma coisa! Uh! Brilhante! Mamãe bobinha! Só aceito dinheiro! Estou com pressa, Chloe! O que eu vou fazer? Espere um pouco! Tenho uma ideia! Sim! Acho que vai funcionar! Vou precisar dessas luvas e dessa caixa! Já volto! Vou começar cortando a caixa em seções! Também vou usar minha pistola de cola quente! Vou passar uma linha fina de cola nessa peça! Deve ser suficiente! Em seguida vou colocar dentro do retângulo grande! Vou apertar, certificando de que está preso! Depois vou fazer o mesmo com o restante! As partes da frente e de trás têm pequenas fendas! Aí precisarei de uma tira de papel! Vou enrolar! Quero que fique bem apertada! Mas vou deixar uma ponta solta! Ela vai ser encaixada em uma das fendas! Ficou bom! Vou aplicar cola na borda desse quadrado de papelão! Estou feliz por estar usando luvas! Vou colar isso na parte superior da caixa! É um pouco menor, mas faz parte do plano! Agora a última parte! Vou aplicar cola em apenas três lados! Vou colocar em um ângulo! Estou feliz com o resultado! Agora é hora de decorar! Vou aplicar cola nas laterais! E pra finalizar vou cobrir com EVA preto! Não quero nenhum vinco! Cortei o EVA maior pra cobrir essa parte de trás! Agora vem o EVA branco! Esse vai ser o visor e o teclado! Vou manter os números espaçados de maneira uniforme! Preciso de um cartão de crédito! Ufa! Foi aceito! O recibo sai pela parte superior! Espero que a Chloe goste! Vamos descobrir! Vocês aceitam o cartão agora? Uau! Isso é muito legal! Toda loja precisa de uma máquina de cartão! Meu negócio está crescendo! Então posso comprar a bolsa agora? Ah! Ah! É claro! Eu estava torcendo pra você dizer isso! Vou passar o cartão aqui e vou concluir a venda! Foi um prazer fazer negócios com você! Aqui está! Finalmente! Agora posso ir! O que foi isso? Como ele foi parar lá embaixo? Oh! Só pode ser brincadeira! Ei! O que eu vou fazer agora? Oferta e demanda, mamãe! É melhor preparar seu cartão de crédito! Vrum! 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 Ibi! Essa foi por pouco! Sai do caminho! Tô passando! Nada pode me impedir! Xa-la-la-la! Aspirando o quarto! Estou tão animada hoje! Tem coisa melhor do que isso? Xupi-du-du! Espere um pouco! Acelere! Vrum! Vrum! Uhul! Mais rápido! Mais rápido! Como a casa fica tão bagunçada? Hã? O aspirador não está sugando? O que há de errado com essa coisa? Eu não estou entendendo! Parou de funcionar! Que estranho! Como isso aconteceu? Eu deveria saber! Ei, mamãe! Vamos dirigir! Sério, Chloe? Estou tentando limpar! Isso deveria estar no lixo! Oh! Você sempre estraga a minha diversão! Pensando bem... É muito injusto! É muito injusto! Espere! Por que está olhando pra mim assim? Tive uma ideia! Vou cortar a caixa de pizza em pedaços! Depois vou pegar minha pistola de cola! Vou começar com essa peça! E aplicar cola na borda! Acho que chega! Agora posso colar nesse retângulo grande! Vou fazer o mesmo do outro lado! Cortei uma longa tira de papelão! Assim vai ser possível dobrar e modelar à vontade! A cola vai manter tudo em seu devido lugar! Agora vamos deixar isso de lado! Fiz um furo em uma tampa de garrafa! E vou encaixar dois canudos nele! Eles não podem ficar muito folgados! Pra não se soltarem! Pra garantir, vou fechar o furo com cola! Contornando a parte externa da tampa! Fiz um pequeno furo na parte de cima do papelão! Os canudos vão passar por ele! E sair por esse buraco! Em seguida vou precisar de mais duas tampas! Vou enfiar uma haste de madeira dentro de um canudo! Ele é um pouco menor do que a haste! As tampas vão ser colocadas em cada extremidade! Aí vou finalizar com cola pra deixar bem preso! Vamos testar! Uau! Vejam só! Vou encaixar na parte de baixo do papelão! Faltam alguns toques finais! Como faróis e janelas! Vou colocar um balão sobre a tampa! Vou encher! E soltar pra fazer um test drive! Cuidado! Opa! O que é isso? Uau! É fantástico! Sabia que você iria gostar! Obrigada, mamãe! De nada, querida! Não vejo a hora de testar! Acho que está pronto! Liguem os motores! Uau! Adorei! É tão veloz! Oh não! Oh não! Ele vai bater! Ups! Desculpe, mamãe! Espero que você tenha seguro! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vamos lá! Bora! Isso é tão emocionante! Continue assim, mamãe! Ser pai ou mãe é difícil! A gente entende! Mas estamos aqui pra ajudar! Criamos alguns macetes incríveis pra facilitar a sua vida! Não precisa agradecer! Essa é exatamente a nossa missão! Adoro esse tom de blush! Alguém está ligando pra mim! É melhor eu atender! Alô? Oh, ei! É mesmo? Não acredito! Papapum! Mamãe está no telefone! Quero fazer isso também! Ah, não me diga! Você tinha que estar lá! Ok! Nos falamos depois! Oh, ah! Até mais! Eu sou tão adulta! Mas preciso de um telefone de verdade! Eu não deveria! Mas não consigo resistir! O crime perfeito! Oh, minha garotinha linda! Foi pega! Abortar missão! Não vou desistir! Muita calma! Oh, você precisa de um pouco de pó, hein? Olha a cosquinha! Legal, mãe! Ok, agora vai! Oh, você quer me dar um abraço! Que gentil! Eu estava precisando mesmo! Sim, era exatamente o que eu ia fazer! Isso tá ficando ridículo! A mamãe precisa se arrumar! Nunca vou pegar aquele celular! Estou bonita! É melhor eu pegar minhas luvas! Aham! A distração perfeita! Preciso ser rápida! Deveríamos almoçar juntas! Aqui estão elas! São tão macias! Gostei da ideia! Ups! Annie? Não! Vou salvar ele! Uau! Como você fez isso? Estou muito decepcionada com você, Annie! Desculpa, mamãe! Meu celular não é brinquedo! Espere um pouco! Acho que tem uma solução! Tive uma ótima ideia! Essa caixa é exatamente o que eu preciso! Mãos à obra! Vou começar com um pequeno quadrado de papelão! Primeiro um esboço rápido, com o contorno de um telefone! Estou me sentindo uma artista! Agora vou acrescentar alguns detalhes! Essas serão as teclas! Até agora tudo certo! Em seguida vou desenhar a tela! E vou fazer o mesmo aqui! Esse vai ser o outro lado do telefone! Ainda bem que a minha mão não treme! Depois é só cortar! Foi moleza! Vou virar essas duas peças! Vou precisar da pistola de cola pra próxima parte! Vou aplicar cola na borda! Não preciso de muito! Agora tenho uma tira de papelão ondulado! E vou colar na borda! Essa será a lateral do telefone! Vou colar a tira ao redor de todo o telefone! Bem assim! O outro pedaço de papelão pode ser colocado em cima! Parei o mesmo com as outras partes! Está começando a ganhar forma! Preciso juntar as duas partes! Tenho essa pequena dobradiça de metal! Ela é perfeita pro que precisamos! Vou encaixar na parte interna do papelão! Assim ela vai poder virar! Exatamente como um telefone de verdade! Agora falta colorir! Tô usando uma caneta corretiva pra isso! Em seguida vou contornar a borda com uma canetinha rosa! Vou virar e fazer o mesmo no lado oposto! Mas isso não é tudo! Vou colar essa linda gatinha aqui! Fiz um furo onde vai ficar a tela! Vou inserir uma imagem nele! Acho que é isso! Não posso esperar pra mostrar a Annie! Veja o que eu trouxe! Vamos sentar de novo! Alô? Você quer falar com a Annie? Uau! Eu não acredito! É pra você! Isso é alguma pegadinha? Uau! É super legal! Tem uma ligação importante a fazer! É melhor eles atenderem! Alô Annie? Você não vai acreditar no dia que eu tive! Você vai rir! Me conte tudo! Achei que as tereias seriam mais divertidas! Mamãe! Isso não parece bom! A mamãe está indo! Chloe? O que está acontecendo? Conte pra mamãe! Esses brinquedos são chatos! Oh! Espere! Hã? O que é isso? Experimente! Uh! Parece divertido! Venha cá, patinho! Veja quantas cores! É! Acho que vai ser divertido! Isso vai mantê-la ocupada! E o pato fica em cima! Só isso? Mamãe! Ela está brincando! Eu só quero ler! O que foi agora? Terminei o quebra-cabeça! Uau! Você é um gênio! Vou buscar outra coisa! Aqui está! Divirta-se e não tenha pressa! Uh! Agora sim! Preciso combinar as imagens! Não é tão difícil! Não é nada difícil! Uh! Que chato! Mãe! De novo? Não! Oh! Ei, Pikachu! Tudo certo? O quê? Veja! Já terminei! Deve haver algo com que você possa brincar! Vamos ver! Vamos lá! Pense! Não! Nada! O que vamos fazer? Hum! Espere! Tô pensando... Sim! Acho que já sei! Isso vai resolver tudo! Espere aí, querida! Preciso de um pedaço de papelão! E de uma tesoura! Vou cortar os cantos! Quero torná-los curvos! Ficou perfeito! Agora é hora de usar a criatividade! Vou precisar de uma canetinha pra próxima parte! Vou desenhar um pequeno quadrado no papelão! Em seguida vou dividindo em seções! Estou fazendo uma tabela! Vou numerar cada quadrado! Agora preciso cortar a tabela! Vou deixar isso de lado por enquanto! Tenho uma folha de papel rosa! Vou usá-la pra colorir a moldura! Ficou tão bonita! Vou virá-la! E passar cola bastão na parte de trás! Preciso que fique super pegajosa! Essa será a minha estrutura! Em seguida preciso de uma folha de papel em branco! Vou desenhar corações de amor nele! Depois vou fazer um esboço do Pikachu! Não quero cometer nenhum erro! Isso deve manter a Chloe entretida! Há muita pressão sobre mim! Vou colorir rapidinho! Não posso me esquecer do Pikachu! Eu gostaria de ter bochichas rosadas como essas! É uma obra de arte! Agora voltemos à tabela! Vou virá-la! E aplicar a cola! E vou colar meu desenho nela! Não quero nenhum vinco! Agora já posso cortar em pedaços! Tá na hora de colocar na moldura! Vou organizar as peças assim! Vai ser um ótimo quebra-cabeça! Ok! Acho que está pronto! A Chloe vai adorar! Mas eu me esqueci! Preciso embaralhar as peças! Chloe! Fiz isso pra você! Está vendo isso, Pikachu? É incrível! Fia! Ufa! Acho que tá funcionando! Me deseje sorte! Hum! Parece complicado! Vou deslizar o esquadrado até aqui! Depois mover este! Preciso me concentrar! Eu preciso relaxar! Espere! Quero verificar uma coisa! Ah! Assim está melhor! Essa é a última peça! Mamãe! Sério? O quê? Dê uma olhada! Pikachu! Ah! Você já terminou! Eu sou orgulhosa de você! Quero fazer tudo de novo! Foi divertido! Depressa, mamãe! Uau! Olha só aquilo! Gosto de coisas chiques! Hum! Gosto de me refrescar com dinheiro! Agora sim! Isso me deu uma ideia! Mãos à obra! Vou cortar este papel em quatro partes! Agora vou usar os quadrados como molde! Em seguida vou dobrar o papel, como se fosse uma sanfona! Vou fazer o mesmo com o resto! Agora vou decorar! Vou colorir esta ponta! Preciso desenhar os olhos! Tá na hora de juntar as peças! Para isso vou usar cola! Agora vou enrolar tudo! Preciso de um cabo! Essa cordinha vai ser útil! Vou colar no leque! Só falta desenhar alguns acessórios! Depois vou colorir! Ele vai ficar bem aqui! Uau! Agora posso me refrescar! Olá, fãs de brinquedos fidget! Sejam bem-vindos à competição! Vamos conhecer nossos participantes! Ei, tô super feliz por estar aqui! Aqui está sua bandeja de materiais, Lexi! E tem uma pra você, Mia! Uau! Tem muitas coisas! Serve! Ei, cara de camisa feia! Vem cá! Sim? Dá uma mãozinha pra Lexi! Tudo bem! Boa sorte, Lexi! Uau! Que monte de coisas legais! Mas a bandeja era minha! E daí? É minha agora! Pode ficar com este balão! Divirta-se! Mas só... Poxa vida! Uau! Olha essas pedras! Agora é minha chance! O crime perfeito! Preciso de mais uma coisa! Vai dar certinho! Que cosmento! Adorei! É exatamente o que preciso! Ok, vamos começar! Tá na hora de tirar o slime do pote! Uh! É molengo! Agora preciso do balão! Vou despejar o slime dentro dele! Depois vou dar um nó! Ficou bem firme! Vou envolver a rede nele! Este elástico vai prender tudo no lugar! Vou experimentar! Ficou divertido! É igual um brinquedo fidget! Super relaxante! O tempo acabou! Vamos descobrir quem venceu! Psyu! Vem cá! Ah... Volto já! Alex ganhou! Entendeu? Amo o meu trabalho! Onde eu estava mesmo? Ah, sim! A vencedora é... Essa é a parte em que ele diz meu nome! Peraí! E por que minha perna está fria? Ah, não! Que vergonha! Onde ela está indo? Que coisa estranha! Deixe pra lá! Mia! Você venceu! Eu? Uau! Que emoção! Nunca ganhei uma competição! Eu queria agradecer a minha mãe, ao meu pai... E a Alexi, claro, pela meia! É divertido demais! Posso passar o dia todo brincando? Não pode ser! O pop-it saiu de moda! Como assim? Já era! Acabou! Ah... Uma ajudinha? Maravilha! Não! Não faça isso! Não tem escolha! Tá doendo mais em mim do que no pop-it! Pode acreditar! Mas não posso ser vista com este brinquedo! Tenho uma reputação a zelar! Você! Que crueldade! Olha o que você fez! Nunca vou te esquecer! Aceita que dói menos! Que ridículo! Ah! Tive uma ideia! Posso fazer um brinquedo pra Alexi! Vou começar fazendo um desenho no EVA! Depois vou cortar! Preciso de duas peças assim! Vou desenhar círculos em cada peça e cortá-los depois! Agora vou reservar! Vou pegar outro EVA e cortar em quadrados pequenos! Vou amaciar o material com ferro quente! Agora que tá macio, posso colocar em cima dessa bolinha e apertar! Vou fazer o mesmo com o resto! Vou encaixar as bolinhas na peça de EVA, assim! Agora vou aplicar cola na parte de trás e encaixar a outra peça! Posso usar essa escovinha de canudo pra revestir a ponta do EVA! Tá ficando bom! Agora preciso de dois círculos grandes amarelos! Vou desenhar ao redor do topo do EVA! E vou cortar essa parte! Desenhei o formato de uma lua neste EVA preto e vou prendê-lo na peça amarela! Agora vou colar tudo! Só preciso acrescentar alguns detalhes! Tá igual a um emoji! Olha o que eu tenho! Uou! Me dá! Isso é legal demais! Adorei! Peraí! Preciso postar uma coisa! Pronto! Agora tá na moda de novo! Adorei este brinquedo! São tantas opções! É só escolher! Mas é tudo chato! Ah, já sei! Ai, que gracinha! Não! Enjoei dele! Próximo! Oh! Odeio todos! Tem que haver alguma coisa legal pra fazer! Uh! Uau! Que incrível! Hã? Que barulho é esse? Ei! Aqui! Ei! Eu? Você gostou disso? Sim! Quero um! Vem cá então! Uau! É maravilhoso! Por favor, posso ficar com ele? Vem comigo! Estou tão feliz por estarmos aqui! Preciso ser discreta! Peguei! Ela é uma ladra! É melhor correr! São apenas canudos! Relaxa! Senta aí! Ah! Casa legal! Preciso de mais algumas coisinhas! Estão aqui em algum lugar! Ups! Tá um pouco bagunçado! Tô vendo! Então, o que você tá procurando? Shhh! Tô tentando me concentrar! Você não tem um mordomo ou alguém pra limpar? Ok! Acho que está tudo aqui! Legal! Aham! Clipes coloridos! O que eu tô fazendo? É! O que você tá fazendo? Preciso de outra garrafa! Ah! Aqui é bem mais confortável! Sua garrafa de água rica, madame! Tem um gosto sofisticado! Pode fazer! Ok! Ok! Vou começar cortando as curvas dos canudos! Agora vou prender o clipe no canudo! Depois vou fazer uma corrente com eles! Tá faltando alguma coisa! Precisamos de óleos! Vou pegar a garrafa de água e colocar os canudos dentro! Oh! Olha só pra eles! Aqui está! São super fofinhos! E estão nadando! Sempre quis ter bichinhos de estimação! Valeu, Mia! Que coisinhas macias! Aquela é a Mia? Hã? Ah! Oi, Lexi! Tenho pedrinhas divertidas! Por que ela sempre tem coisas legais? Oi! Quer brincar? Claro! Vem cá! Senta aqui! Obrigada! Gostou das minhas pedras? Sim! Vamos trocar? Peraí! É suficiente? Não quero dinheiro! Ok! O que mais tem aqui? Este colar é magnífico! Este colar é magnífico! Não! Você é difícil de agradar, hein? Que tal dois esmaltes? Uh! Topo! Uau! Não acredito que as pedras são minhas! Isso é ótimo! São tão chiques! Tive uma ideia! Posso fazer bolinhas anti-estresse! Vou usar duas cores de massinha! Que textura boa! Agora vou fazer bolinhas com elas! Quero que fiquem lisinhas, sem rachaduras! Ficaram bonitas! Tá na hora de pintar! Vou passar esmalte na massinha! Essa vai ser pintada de azul! Vou girar com cuidado pra cobrir a bola toda! Não quero deixar nenhuma parte sem pintar! Agora tenho bolinhas anti-estresse! Lá lá lá! Me dá um beijo, dona pedra! O que ela tá fazendo? Me dá isso! Brinque com essa pedra aqui! Uh! Diamantes são mais legais! Uau! Ok! Vamos apertar! Minha nossa! Que sensação boa! Que ótima ideia! Uh! Esse anel é chato! Mia! Posso brincar? Uau! Obrigada! É tão macio! Adorei! Eu sabia que você iria gostar! Tô bem mais relaxada agora! Uau! Você é tão criativa! Tô tão entediada! Esse assunto é importante! Sonny? Ah, sim, claro! Ah, eu sempre assim! Ah, o que tá acontecendo? Ah, certo! Não é tão ruim assim! Acho que uma boa postura é importante! Pelo menos eu não sou a única! É meio humilhante! Tô tentando me concentrar! É tão injusto! Ah, mãe! O que foi? Olha isso! Me dá um? Por favor! Ah, sim! É claro! Uau! Nem acredito! É pra você! Uau! Obrigada, mamãe! Ah, o que é? Um globo de neve? O que eu vou fazer com isso? O quê? Você não gostou? Eu queria isso aqui! O que mamãe fez isso comigo? Não vou desistir! Só preciso ser um pouco mais convincente! Persistência é importante! Eu preciso comer mais fibras! Posso ajudar? Você vai precisar disso! E eu preciso disso! É uma brincadeira? Tá! Faço qualquer coisa pra ter um pouco de paz! Uau! Essa loja de brinquedos é fantástica! É melhor eu agir como uma profissional! Estamos procurando isso! Minha filha, não tem outro assunto! Por favor, me diga que você tem! Claro! Está bem ali! Sério? Uau! Está em oferta! É meu dia de sorte! Espera! Isso não pode estar acontecendo! Qual é o problema? Não! O brinquedo! Parece que esgotou! Acabou-se o que era doce! Mais sorte da próxima vez! Não! Você não entende! Preciso disso! Preciso pensar em algo! Hum... Talvez eu possa usar esse papelão! Acho que sei o que fazer! Junto alguns pedaços de papelão assim! Quero criar uma caixa! Os doces sairão por este buraco! Uso dois palitos nas laterais! Corto e colo algumas camadas de papelão assim! Passo um espetinho de madeira aqui na parte de cima! E coloco elásticos em ambos os lados do espetinho! Agora isso pode ir para a caixa! Isso vai ficar na parte onde tem o buraco! Puxo esse elástico sobre o palito vertical! Agora do outro lado! Chegou a hora de testar com o doce! Quando empurro o papelão, o doce cai através do buraco! Agora tenho que trabalhar na parte superior! Preciso de planos inclinados! Já posso encaixar o painel frontal! Coloco este cubo de vidro sobre a caixa! E acrescento uma tampa! Agora posso encher com doces! Estes são os preferidos da Sunny! Vou fazer uma carinha aqui! Quero que fique divertido! Funciona! O que acha, Sunny? Uau! É uma máquina de chiclete! Aperto o nariz e vejo o que acontece! Uh! O adorei! Quero mais! Deixa alguns pra mim! Não prometo nada! Mãe? O que foi? Olha! Eu quero! Mas! Mas! Haja paciência! Você está com pagamento atrasado! Espere! Talvez eu tenha um pouco de dinheiro! Ah! Aceita uns fios? Desculpe! Desculpe! É tudo que eu tenho! Não! Já chega! Cai fora daqui! Imagina! Fios! É ultrajante! Acho que você precisa procurar outro lugar pra viver! Não deve ser muito difícil de vender! Amo meu trabalho! Sou uma pessoa do povo, sabe? Não me lembro dessas placas! O que aconteceu aqui? A casa está à venda? Como? Estamos sendo despejadas? O que está havendo? Isso não vai acontecer! Oh! Temos tanta tralha! Fuh! Ok! E agora? Mãe! O que é isso? Ah! Você viu, hein? Temos que mudar de casa? Nada pode ser pior! Espere um segundo! Acho que sim! O que fazer? Só precisamos dessas caixas! Vou colocar essa exatamente aqui! Também preciso da minha pistola de cola quente! Cubro a parte superior da caixa com cola! E colo uma segunda caixa aqui! Deito as duas de lado! Para empilhar mais caixas! Agora preciso deste tubo de papelão! Passo a cola ao longo de toda a lateral! Isso deve ser suficiente! Pressiono o tubo sobre a cola! Hmm... Ainda está faltando algo! Já sei! Este será o telhado! Encaixou perfeitamente! A seguir preciso decorar! São os pequenos detalhes que fazem a diferença! Agora vou revestir o telhado! Fiz este limão de papelão! E também esses pompons! Quero que fique divertida! E bem colorida! Esse é o toque final! Minha própria banca de limonada! Oh! Quase esqueci! Preciso de limonada! Acho que é tudo! Estou tão feliz com isso! Está na hora de inaugurar! Estamos abertos para negócios! Só preciso dos clientes! Oh! Está tão quente! Olá! Me dá um copo! É exatamente disso que eu preciso! Estou tão feliz por estarmos juntas! Uau! Eu adoro limonada! Vamos nessa! Dois copos, por favor! Vamos! Pega o dinheiro! Saiam da frente! Eu também quero! Ok! Yay! Uau! Eu sou rica! Mamãe! Olha! Eu sou uma empresária! Roubar um banco não é um bom modelo de negócio! Venha! Vou mostrar a você! Abriu uma banca de limonada! Uau! Estou tão orgulhosa de você! Você é incrível! Espere! Você tem alguns clientes! Tem muito trabalho pela frente! Vai ser um dia movimentado! Venha o próximo! Ok, turma! Quem acha que pode responder essas perguntas? Hum! Eu! Eu! Que tal a Sunny? Sim! Eu estava esperando por isso! Uh! É alto! Aqui está o giz! Vá em frente! Você não ficará desapontada! Fico feliz em ouvir isso! Hum! Parece que está indo bem! Isso é bom! Terminei! O que é isso? Ah! Professora? É uma piada? Quero dizer! Tem que ser! Não existe outra explicação! Então! Como eu me saí? Ah! Vou dar uma olhada! Ah! É interessante! Não estou muito certa sobre isso! Pensei que a resposta fosse quatro! E quanto a isso? O que foi? É o número cinco! Sei! Não tenho certeza! Como podemos resolver isso? Já sei! Primeiro eu preciso de um pedaço de papelão bem comprido! Em seguida desenho os números sobre ele! Assim mesmo! E depois é só recortar! Vou decorar com estas pontas! Para que fique brilhante e colorido! É exatamente disso que precisamos! É como um stencil para os números! Uau! Ficou muito legal! Que grande ideia! Aqui está! Experimente! Coloca o papelão sobre o quadro! Depois usa os stencils para desenhar os números! Assim é muito mais fácil! Quem me dera ter isso antes! Eu sabia que iria funcionar! Já está tudo pronto! Excelente trabalho, Sunny! Você merece um a mais! Estou tão orgulhosa de você! Uau! Sério? Uau! Uau! Olha só esse quarto! É... É lindo! E que bela escrivaninha! Eu poderia ficar bem confortável aqui! Hã? O que é isso? Um presente? Pra mim? Não precisava! Uuuh! Que barulho horrível é esse? Uau! Você ouviu esse solo de rock! Então, o que faremos agora? Acho que isso responde a sua pergunta! O que você ganhou? Vamos abrir e descobrir! Por que a sua caixa é toda chique? Algumas pessoas merecem coisas boas e outras não! A vida é assim mesmo! Uau! Olha só isso! Quanta coisa legal! Eu sei! Não sei por onde começar! Tudo parece divertido! Ah! Você se importa? O quê? Você já ouviu falar de espaço pessoal, né? Eu só queria dar uma olhada! Bem, você não pode! É tudo meu! Ui! Isso parece divertido! É um pequeno dinossauro! O que será que ele faz? Um pirulito? Isso só melhora! Hum! Delícia! Ela ganhou brinquedos e doces? Preciso olhar a minha caixa! Espero que eu tenha algo legal! Aqui vai! Vou tirar a fita adesiva! Hã? Está vazia! O que está acontecendo? Ah! Que decepção! Tenho certeza que eu tinha um pirulito aqui! Onde está? Hum! O que é isso? Oh! Não! Isso não serve! Aqui está! Que nojento! Não consigo comer isso! Estou com muita inveja agora! Eu nunca ganho nada legal! Espera aí! Isso me deu uma ideia! Posso usar essa embalagem! Não preciso mais disso! Me dá isso! Ei! Isso é meu! Farei um furo no fundo do recipiente! E em seguida passo o pirulito por ele! Serve perfeitamente! Dá só uma olhada! Uau! Isso é muito inteligente! Posso ter meu pirulito de volta? Agora é meu pirulito! E é gostoso! Quando terminar, só preciso fechar a tampa! Isso evitará que meu pirulito fique sujo! Tudo bem! Eu tenho outro pirulito! O dinossauro pode segurá-lo pra mim! Tive uma ótima ideia! Toma essa! Ei! Pare com isso! Então é assim, né? Sim, é! Olha só isso! Uau! Isso é um mega pirulito! E é todo meu! Isso é ótimo! Vamos nos divertir! Pronta? Vai! 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 É tão hipnótico! Não consigo tirar meus olhos disso! Mas você sabe o que é ainda mais divertido? Esse incrível brinquedo de bolhas! Uh! Tão glamuroso! Aposto que você gostaria de tê-lo! Eu quero! Ele pode ser seu! Sério? Como? Me diga! Eu também quero! Mas esse é um sonho impossível! Deve haver uma maneira! Ahn... Mickey? Ei! Sim? Você está vendo isso, né? Não acredito nisso! Estava aqui o tempo todo! Esse é meu dia de sorte! Vou precisar dessa tigela! Esses podem ir embora! Vamos precisar de bolhas! Vou adicionar isso na tigela! Acho que esse tanto deve dar! Vamos fazer bolhas! Vou mergulhar o brinquedo na tigela! Ele precisa estar todo coberto! Vou me divertir com isso! Acho que estou pronta! Uou! Está funcionando! Olha só! Bolhas são a receita da felicidade! Isso é ótimo! Quero fazer bolhas! Mas como? Espere! Talvez eu... Acho que consigo! Posso usar esse canudo! Vou pegar o da Mickey também! Ah! Acho que vou precisar de muito mais! Isso deve ser suficiente! Vou mergulhar na tigela! Quero cobrir todos os canudos! Agora preciso de um secador de cabelo! Veja isso! Uhul! Sou a rainha das bolhas! Uou! Essa coisa é a mais legal que eu já vi! Não pare, Mickey! Precisamos de mais bolhas! Deixa comigo! Esse unicórnio é o máximo! Estou arrasando! Você se importa? Ei! Para com isso! Uou! Rocky! Para de enfiar isso na minha cara! É sério! Estou atrasada para o show! Vou precisar dos meus óculos de sol! E toda estrela do Rocky tem uma jaqueta de couro! Vou sair daqui! Finalmente! Consigo me ouvir pensar! E agora ela se foi! Posso ter um tempo para mim! Esses óculos são muito bonitos! É hora de relaxar! Assim está melhor! Boa noite! Vocês estão prontos para arrasar? Sabe, eu deveria cuidar do meu bronzeado! Essa é a vida! Preciso fazer isso mais vezes! Que público bonito! Vou tocar uma música nova! Ufa! Está ficando quente aqui! Preciso me refrescar! Ainda bem que tem essa garrafa de água! Vamos lá! Tcha-la-la-la-la-la! O quê? Ah, yeah! Lá-la-la! Solo de guitarra! Vamos sentar de novo! Firme! Uhul! Quero ver vocês pulando! Hora de encerrar com estilo! Obrigada! Eu amo todos vocês! Comprem meu novo álbum! Uau! Que show! Talvez tenha sido o melhor até agora! O que aconteceu aqui? Sério? Sinto muito! Isso acontece o tempo todo! Não se pode conter a música! Ela é imparável! Isso nem sequer faz sentido! Espere! O que é isso? É exatamente o que eu preciso! Vai resolver todos os meus problemas! Primeiro eu preciso remover a garrafa! Posso encher com a minha água! Isso deve dar! Agora eu preciso fixar o dispensador! Basta girar! Preciso garantir de que está seguro! Vou colocar essa xícara aqui! Agora pressiono a alavanca! E está enchendo a xícara! É muito fácil de usar! Um copo de água cairia bem agora! Todo aquele canto me deixou com sede! Muito refrescante! Eu posso tomar um pouco! Não! Pegue sua própria água! Isso é muito injusto! Mas talvez eu possa fazer algo! Vou precisar de uma garrafa e um copo! Começarei colocando a garrafa dentro do copo! Em seguida preciso decorá-lo! Vou usar esse elefante fofo! Agora preciso fazer um furo! Vou colocar onde a tromba do elefante estaria! Ele precisa passar pelo copo e pela garrafa! Agora posso empurrar um canudo pelo orifício! Vou adicionar água à garrafa e está pronta para ser usada! Mas que... Uau! É, eu estava esperando por essa reação! Quando giro a tampa, a água sai! Muito legal, não é? E foi muito simples de fazer! Uau! Estou muito impressionada! Ai, que delícia! Saúde! Acho que vou tomar outro drink também! Você é tão lindo! Você me deixa tão feliz! Ah, o que é isso? Por que você tem essa foto? Espere! Ele é meu! Não! Ele é meu namorado! Bem, vou surpreendê-lo com um presente! Sério? Bem, eu também ia fazer isso! Vai ser muito romântico! Sim, claro! Já pensei sobre isso! Ele adora jogos! Eu sei disso! Viu? E eu vou dar um pirulito! É só isso? Isso é tudo que você tem? Eu comprei um refri! Ah, eu também! Parece que sua caixa está ficando bem cheia! Ainda não terminei! Tenho balões! Isso não é grande coisa! Hum, são meio pequenos! Esses são balões! Mas, mas... Cara, meu presente é melhor! Achei que ele gostaria disso! Espera! Eu sei como consertar isso! Preciso pegar algo na minha caixa de brinquedos! Isso vai resolver tudo! Primeiro, preciso prender esse carrinho! Em seguida, coloco o balão sobre ele! Vou empurrar isso! E o balão vai se inflar! Essa engenhoca faz todo o trabalho pesado! Uau! Onde você esteve esse tempo todo? Não quero estourá-lo! Vou amarrá-lo ao resto dos balões! Né, né? Isso ainda não acabou, Mickey! Hum, acho que sim! Ele vai adorar! Não posso deixar isso acontecer! Preciso fazer algo! Espere! Já sei! Posso usar o refri! Bem, a garrafa! Primeiro vou tomar um drink rápido! Ah, sim! Essa é a parte boa! Hora de começar a trabalhar! Colocarei um funil na garrafa! E despejo o bicarbonato de sódio! Não preciso de muito! Ok, já chega! Agora vou colocar vinagre! É por isso que estou usando um funil! Não quero fazer bagunça! Fecha todas essas bolhas! Colocarei rapidamente um balão sobre a boca! E o gás vai implorar! Olha só isso! Acho que está pronto! Vou apertar o balão e tirá-lo da garrafa! Fiz o mesmo com os outros! Isso sim são balões! Você está brincando comigo! Eu estou com inveja! Você ganhou! Eu só queria fazer algo especial! Oh, não chore! Ei, pegue um balão! Ai, obrigada! Sem problemas, amiga! Ah, está muito quente! Eu trouxe uma bebida! Mais! Quero mais! Sou mão, Flores! Preciso dessa água! Não! Isso é muito bom! Ei! Cai fora! É meu! Mas está tão quente! Ah, eu precisava disso! Espere um pouco! Tive uma ideia! Cortarei uma aba grande no copo! Em seguida, achato a parte inferior! Já posso cortar a aba! Aí, dobra aqui! E faço um furo no fundo! Em seguida, coloco um elástico no orifício! Puxo ele! Mas deixo uma pequena parte para fora! Depois, passo um palito pelo elástico! Agora, corto papel cartão no formato de lágrima! Elas serão prestas ao palito de madeira! Quero que sejam de cores diferentes! Coloco outro palito por dentro do copo! Depois, só falta decorar! Estes são os toques finais! Depois, é só girar a haste de madeira! Ei, Claire! Veja o que eu tenho! Uh, o que é isso? Você vai adorar! Uau, que legal! É exatamente o que eu precisava! Oh, Whiskers! Você é tão fofinho! Todos vocês são os meus melhores amigos! Nos divertimos muito juntos! Mas tem uma coisa que eu amo mais que meus ursinhos! Doces! Doces! Doce! 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 Hum! É tão gostoso! Não me lembro de ter visto isso! Mamãe! Socorro! Lexi! O que está acontecendo? A mamãe está aqui! Está tudo bem! Não se preocupe! Mas meu dente deveria estar na minha boca! Vou ficar com isso! Vamos! Passe pra cá! Isso é tão estranho! Você tem que colocar o dentinho debaixo do travesseiro e a fada do dente virá! Também! Se você diz! Quando você acordar, terá uma bela surpresa! Já é de manhã? Espere! Meu dente! Uau! A mamãe estava certa! Estou rica! Isso é fantástico! Oh, veja! Você tem muita sorte! Hum! Onde devo guardar? Você precisa de um lugar seguro! E eu tenho o lugar ideal! Vou cortar quadrados deste pedaço de papelão! Agora tenho que montar! Começo com um único quadrado! Aplico cola em um dos lados! Em seguida, junto outro quadrado aqui! Faço o mesmo no outro lado! Está começando a ganhar forma! Colocarei um pequeno pedaço na parte de trás! Isso vai dar estrutura! Precisarei colocar um quadrado com um lado aberto aqui dentro! E mais outro em cima! Cortei o centro deste quadrado de papelão! Vou passar cola em três lados! Não quero que fiquem falhas! Quero que fique bem firme! Afinal de contas, é pro dinheiro da Lexi! Agora vou colar o papelão! Coloco outra peça dentro dessa! Quero deixar um espacinho em ambas as peças! E isso pode ir em cima! E isso pode ficar esperando! Vou colocar fita adesiva nesse quadrado! Então posso colar na caixa! Funcionará como uma dobradiça! Agora posso juntar tudo! Isso vai ser uma gaveta! Mas ainda não acabei! Preciso de muita cola pra essa parte! Corto um retângulo estreito no papelão! Pra que seja colado na gaveta! Pressiono pra garantir que fique no lugar! E coloco outro quadrado na parte de trás! Agora tenho que decorar! E essa figura da Hello Kitty! Essa é a parte divertida! Pinto o nariz de amarelo! E um lindo laço vermelho! Muito bonita, não? Agora posso colar na caixa! Hum! Tá faltando algo! Essa gatinha precisa de patinhas! Não vejo a hora de mostrar pra Lexi! Veja o que eu tenho! Uau! Que linda! É um banco pra guardar o seu dinheiro! Coloque a moeda na gaveta e feche! Agora vem a parte mágica! A moeda vai desaparecer! Onde está, mamãe? Deu uma sacudida! A moeda ainda está lá! Ufa! Eu tava ficando preocupada! Obrigada, mamãe! É muito legal! Hã? O que é isso? Hum! Vamos dar uma olhada! Oh! Presente da Lexi! Por sorte, estou preparada! Está bem aqui! Sei que ela vai adorar! É tão divertido! É um sapo com carinha feliz! Não posso dar a ela assim! Tem uma linda caixa de presente! Mal posso esperar pra ver o rosto dela! Ela vai ficar muito surpresa! Uh! Acho que a Lexi vem chegando! Vou esconder isso atrás da almofada! Oi, querida! Oi, mamãe! Sente-se! Não! Não é! Hum! O que foi isso? Tô com medo de olhar! Está tudo bem, mamãe! Uhul! Por favor, pare! Uhul! Veja! Oh! Esse povo está triste! Até parece com você! Oh, não! Eu só queria fazer algo legal! Acho melhor eu dar uma olhada! Oh! Puxa! Ela destruiu! Talvez a Lexi não note! Posso dizer que é comum montar um quebra-cabeça! Quem estou tentando enganar? Isso deve ser jogado no lixo! Oh! Acho que já sei o que fazer! Posso usar essa caixa! Corto em quadrados! Usando um estilete, é claro! Preciso cortar em vários pedaços, de diferentes tipos de formas! Já cortei tudo! Agora começo com esses retângulos longos! Vou fazer uma caixa com eles! Colocarei um retângulo de cada lado! Depois, preciso de um quadrado pequeno! A peça com o lado curvo pode ficar na parte inferior! Agora, preciso de uma garrafa de água vazia! Vou fazer um furo próximo à base! Um soldador facilita muito essa etapa! Em seguida, insiro um canudo no buraco! Preciso manter ele fixo no lugar! Por isso, um pouco de cola ao redor! Vai ficar vedado! Espero até que firme! Depois, coloco a garrafa na caixa! Fiz um furo em outro pedaço de papelão! O canudo deve passar por esse orifício! Aí, farei uma tampa para a caixa! Esse papelão ondulado é perfeito para fazer um lábio! Ele se dobrará ao redor da curva! Uso cola para fixar! Depois, começo a decoração! Coloco esse papel rosa na parte de cima! Assim, dá um toque de cor! Também vou usar os adesivos de dinossauro! Tampo o canudo com meu dedo e encho a garrafa! Essa parte é um pouco complicada! Ainda bem que tenho uma mão firme! Acho que já é suco suficiente! Posso colocar a tampa de volta! Depois, posso retirar meu dedo! Uau! Parece ótimo! Nunca pensei que eu fosse tão criativa! Falta um detalhe! Lexi! Tenho algo pra você! Uau! Isso é um dispenser de bebidas? Com certeza! Experimente! Vá em frente! Coloque o copo na base! Uau! Quanta responsabilidade! Pô, menina! Tudo o que tenho de fazer é soltar a tampa! E o suco jorra! Quando o copo está cheio, fecha a tampa novamente! Experimente! Eu precisava muito disso! Tô com sede! Hum! É bom! Obrigada, mamãe! Oh! O que você tem comido? Comida! 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 Vamos, mamãe! Tô com fome! Paciência, querida! Espero que você goste! Hum! Parece bom! Espera um pouco! Por que mamãe come com rachis? E eu tenho que usar esse garfo de sempre! Hum! Parece delicioso! Hã? O que está acontecendo? Eu quero isso! Isso é o da mamãe! Agora como o seu arroz! Não! Eu não quero! Claire, você precisa comer a sua comida! Quero macarrão! Tudo bem! Pegue isso! Uau! Isso é legal! Ok! Como se usa essas coisas? Me dê um momento! Hum! Preciso de mais prática! Veja! Peguei um grão! Firme! Só mais um pouco! Quase! Consegui! Você viu? Vamos tentar de novo! Veja, mamãe! Sou uma morsa! Hum! Isso foi um pouco ambicioso! Vou tentar uma abordagem mais direta! Vou bater no arroz com os rachis! Ha! Eu sabia que isso ia funcionar! Hum! É difícil de ficar olhando pra isso! Claire, talvez se você... Esse vai ser um almoço longo! A menos que... Já sei! Posso usar esses palitos de dente! Eles resolverão tudo! Vou precisar de mais uma coisa! Este post-it! Espere um pouquinho, Claire! Vou colocar o adesivo na mesa! Depois, preciso do palito de dente! Coloco ele no post-it e enrolo! Começo com uma pequena dobra, pois quero que o papel fique bem apertado ao redor do palito! Preciso de cola para a próxima etapa! Aplico a cola bem próxima ao palito de dente! Acho que já chega! Depois, continuo a enrolar! Vou me certificar de que esteja lacrado! Agora já posso dobrar ao meio! Quero criar uma forma de ver! Aí, coloco um palito na extremidade do papel e faço o mesmo do outro lado! Empurro bem! São rachis para iniciantes! Oh, Claire! Você precisa ver isso! Eu fiz pra você! Uau! Rachis minúsculos! Estou me sentindo uma gigante! Mas posso esperar pra experimentar! Assim fica muito mais fácil! Aqui vou eu! Uou! Você viu? Hum! Saboroso! Quero mais! Estou confiante! Uou! Veja tudo isso! Sou uma profissional! Você está indo muito bem, querida! Agora posso comer a minha comida? Isso tudo abriu meu apetite! Tô com água na boca! Mal posso esperar! Claire? O que você está fazendo? Nada pode me impedir, mãe! Uau! Estou impressionada! Hum! São tantos sabores! Nunca mais vou usar um garfo! Obrigada, mamãe! De nada! Uau! Cheguei! Acabou a aula! Comporte-se, Claire! Bye-bye! Ah! Quase me esqueci! O quê? Adoro me expressar por meio da arte! Faz com que eu me sinta tão viva! Oi, mamãe! Você gostou do que fiz no meu quarto? É... É uma bagunça! Como isso é possível? Virei as costas por um segundo! Não estou me sentindo bem! Hum! Essa não era a reação que eu estava esperando! É isso aí! Só uma coisa pra isso! É um pirulito! Hum! Que lindo! Eu quero! Venha pegar! Continue! Esse é meu dia de sorte! Hum! Preciso trabalhar rápido! Colocarei esse plástico ao redor da perna da mesa! Depois dou a volta na mesa! Continuarei a construir camadas e mais camadas! Quero cercar a Claire! Hã? Você disse algo? Claire! Isso é pra você! Uh! Sério? Posso sentir a criatividade fluindo! Agora posso fazer a limpeza! Sim! Essa foi uma boa ideia! Uh! Isso é pesado! Não! Não se mexa! A tinta não tá saindo! Por que dei um conjunto de arte pra ela? Mamãe! Veja o meu desenho! Uf! Já terminei! Oh! É lindo! Sim! Eu sei! Meu bebê é uma artista! Esse pode ser seu novo estúdio! Uau! Adoro esse adesivo! Ele pode ir bem aqui! Aonde você vai, mamãe? Precisamos sair? Vamos? Hum! Vou pegar meus sapatos! Hum! São tantas opções! O que devo usar? Ah! Eu sei! Vou ficar tão na moda! Você sempre faz isso, querida! Oh, Claire! Você me faz rir! Ok, mamãe! Estou pronta pra ir! Vamos! Não! Calce seus sapatos corretamente! Ok! Eu tava tentando algo novo! Rápido! Não queremos nos atrasar! Onde estão as chaves? Só um avião, mamãe! É isso é legal, querida! Mas o quê? Claire! O que eu disse? Sapatos são para os pés! Nós já passamos por isso! Quem está me ligando? Não tenho tempo pra isso! Oi! Chegaremos em breve! Sim, eu sei! Nunca posso me divertir! Mamãe vai ficar muito orgulhosa! Calcei o sapato sozinha! Veja, mamãe! O quê? Isso não está certo! Hum! Acho que está! Nunca sairemos daqui! O que foi agora? Venha até aqui! Eu ajudo! Esperava que você dissesse isso! Me dê seus sapatos! Eu quero eles de volta! Eles estão ao contrário! Eles devem ficar assim! Esse é o pé direito e esse é o esquerdo! Como quiser, mamãe! Tô curtindo os meus adesivos! Claire, preste atenção! Ah, respire! Lembre-se de suas aulas de yoga! O que você está fazendo agora? Tô me embelezando! Hum, isso me deu uma ideia! Só preciso de um de seus adesivos! Oh, esse é muito bonito! E ele vai te ajudar a calçar os sapatos! Vou colocar seus sapatos aqui! Depois, preciso de uma tesoura! Hum, isso é interessante! Esperem! O que você está fazendo? Você é um monstro! Eu sei o que estou fazendo! Está tudo bem, querida! Vou colocar cada metade em um de seus tênis! Aqui, na parte de dentro! Assim! Agora você só precisa combinar as metades! E seus sapatos vão ficar nos pés corretos! Vamos dar uma olhada! Não! Isso não parece certo! Espere! Eu consegui! Deixa! Consegui! Muito bem, querida! Agora você pode se calçar! Isso é muito legal! Eu me sinto como uma adulta! Estou pronta, mamãe! Sou a maior! Ah, sim! Minha filhinha está crescendo! De novo, não! O que foi dessa vez? Achei que estávamos indo embora! Oh, já sei o que fazer! Não vamos demorar muito! Me dê dez minutos! Ei, mãe! Consertei seu sapato! Muito estiloso, né? Ei! Tantos adesivos! Estão por toda parte! O que você fez? Eu deixei tudo mais bonito! Ah, obrigada! Exatamente o que eu sempre quis! Vamos! Precisamos sair! Espere! Me dê um segundo! Eu quase esqueci disso! Já chega de adesivos! Agora estou pronta! O que você acha? Eu desisto! Ah, já li tudo! Ei, o que é isso? Uou! É exatamente o que preciso! Esse é meu dia de sorte! Com certeza posso usar isso! Mas vou precisar do meu celular! É hora de começar a trabalhar! Coloco a caixa de lado e ponho uma lente de aumento sobre ela. Agora faço furos ao redor da lente. Quando estiver pronto, removo o papelão. Coloco cola ao redor da borda do orifício e vou fixar a lente nela. É o ajuste perfeito! Acho que está pronto! Uau! Chega de jornais chatos! Não quando eu tenho isso! Vou colocar meu telefone na caixa e a tampa de volta. Minha própria sala de cinema! A ópera foi maravilhosa, mamãe! Uau! Olha só isso! Mamãe, eu quero! Ah, sem teto? Oh, você quer dizer o projetor? Posso ajudar? Aqui está, querida! Ah, não está à venda! Com licença... Você sabe quem somos nós? Vamos, querida! Não há nada que não possamos comprar! Agora ouça! Minha filhinha quer esse projetor! Vocês estão arruinando o programa! Ei! Mexam-se! Saiam! Desapareçam! Ah, não! Você não fez isso! Espere até que as garotas do clube de campo ouçam isso! Vocês estão começando a me irritar! O que... Ah, o que você está fazendo? Mamãe! O que está acontecendo? Bem, isso foi inesperado! Legal! Um show de mágica gratuito! Onde... Onde estamos? E o que estamos vestindo? Vamos nos divertir, meninas! Selfie! Hey! Abram a porta! Ah, vocês ouviram algo? Quem pode ser? Olá! O que está acontecendo aqui? Suas crianças irritantes e sua música moderna! Ah, estou tentando dormir! O quê? Quem chamou a vovó? Vovó? Como você se atreve? Eu vou te mostrar! Uma vovó pode fazer isso! Oh! Que emoção! Foi uma sensação boa! Uh! Ok, isso pareceu desnecessário! Eu deveria ter baixado o volume! Vocês viram isso? E agora o que vamos fazer? Dêem uma olhada aqui! Podemos usar isso! Que vovó furiosa, hein? Alguém sabe fazer beatbox? Essa festa acabou! Vamos embora, garotas! Mas! Mas! Ah! Esse é o pior! Pelo menos ainda tenho os lanches e as bebidas! E são todos meus! Hum! Isso me dá uma ideia! Preciso de um tubo longo de papelão! Esse é o tamanho perfeito! Em seguida, preciso do meu telefone! Vou desenhar uma linha na parte inferior! Isso é tudo de que preciso! Agora vou cortar! Eu preciso de uma camada de tinta! Adoro esse roxo! Cubro o tubo com ele! Quando estiver seco, preciso de dois copos de bebida! Fiz buracos neles! Vou pôr um em cada extremidade! Assim! Tá pronto! É meu próprio sistema de alto-falantes! Vamos experimentar! Vou colocar meu telefone no slot! E depois toco a minha música! Agora vamos dançar! Uhul! Ótima festa, Grace! Acho que tá tudo pronto! Ei, Mindy! Você finalmente chegou! Você realmente mora aqui? Ah, bem... Oi! Sente-se! Fique à vontade! Espero que você goste de salgadinhos! Eu adoro! Ah, tudo bem! Obrigada! Tô com fome! Ah, isso não tá funcionando! Acabei de fazer as unhas! Ah, não consigo alcançar! Vamos! Eu quero esses salgadinhos! Isso é muito frustrante! Ok, agora vai! Ah, minha unha! Minha linda unha! Tudo isso é culpa sua! Uou! Não tão rápido! Apenas relaxe! Acho que posso consertar isso! E tudo que preciso são essas bases pra copos! Bem, pedaço de papelão! Dê uma olhada nisso! Vou colocá-lo sobre a mesa! Preciso da minha pistola de cola pra isso! Passo a cola ao longo da borda do papelão! Só preciso fazer de um lado! Então vou pra outra peça! Pressiono pra ter certeza de que está seguro! Tem outro pedaço no qual cortei um círculo! Faço o mesmo com esse! Ponho aqui mesmo! Em seguida, cola um pedaço de papelão circular em um quadrado! Vou colocar no meio! Faço o mesmo no outro lado! Agora enrolo o papelão ao redor dos círculos! Use essa tira pra manter no lugar! Isso parece seguro! Eu fiz um furo em cada ponta! E insiro um palito de madeira! Isso é perfeito! Pode ir pra minha caixa! Fiz um furo em um dos lados pra prender! Me certifico de que gire! Agora posso completar a caixa! Coloco um disco de papelão em cima! Vou fazer mais duas caixas! Mas ainda não terminei! Corto um pedaço de papelão e aplico cola! Essa vai ser a minha base! Seguro até que fique presa! Faço o mesmo do outro lado! Aí coloco um longo pedaço de papelão na parte inferior! E posso anexar minhas caixas! Vou organizá-las ao longo da parte superior! Está ficando bonito! Temos um dispensador de salgadinhos! Uau! Parece bom! Vou escolher esse! Não está funcionando! Está brincando comigo! Deixa eu te mostrar! Gire o disco! E os salgadinhos vão cair no copo! Uau! Isso é muito legal! E não quebrei nenhuma unha! Hum! Meu favorito! Já abri o apetite! Acho que mereço uma recompensa! Hum! Eles são tão bons! Você sabe que isso não é tão ruim! Não! É incrível! Esse desenho está ficando bonito! O que mais eu devo fazer? Vou brincar com meus brinquedos! Pegue isso! Eu adoro dinossauros! Eles são muito legais! Eles seriam o melhor animal de estimação! Enfim! Onde eu estava? Ah sim! Veja só a Grace! Ela tem uma imaginação e tanto! Gostaria que eu tivesse algo que eu pudesse fazer por ela! Hum! Deixa eu pensar! Oh! Ela adoraria isso! Mas é muito caro! Não posso me dar esse luxo! O que eu vou fazer? Espere um pouco! Talvez eu possa fazer algo em vez disso! Tudo o que preciso é de um pouco de papelão! Felizmente temos muito disso! Vou começar com essa caixa grande! Vou pegar minha tesoura! Faço um corte diagonal nessa aba! Vou até o canto! Aí faço o mesmo no lado oposto! Em seguida é hora de usar a confiável pistola de cola! Aplico cola ao longo da borda! Mas não quero fazer bagunça! Agora posso colar essas abas! Faço um buraco bem aqui! Cortei uma segunda caixa pra parecer a cabeça de um dinossauro! Isso pode ficar em cima! Tenho que pintar! Verde é a cor perfeita pra um dinossauro! E tinta spray realmente acelera o processo! Ainda há mais a ser feito! Passo cola na cabeça! Grudo esse pedaço de papelão pontudo nela! Parece bom! Agora o mesmo na parte de trás da caixa! Vou trabalhar de cima pra baixo! É aqui que a cauda vai ser posta! Agora vamos aos retoques finais! Experimente, querida! Uau! Eu sou um dinossauro! Não se aproxime! Vou te pegar! É assustador! Eu realmente preciso de um dia de spa! Mas o que se pode fazer? E fecha essas joias! Lembro de quando eu costumava ter diamantes e pulseiras de ouro! As coisas realmente mudaram! Ainda acho que são muito bonitas, mãe! Você sempre parece tão glamourosa! Isso é muito gentil, querida! É melhor eu ir! Tchau, Grace! Tenha um ótimo dia, mamãe! Essa é a minha chance! Finalmente eu posso invadir a caixa de joias da mamãe! Uau! Olha só isso! Vou parecer com uma modelo! O que mais ela tem? Dê uma olhada nesses brincos! E esses anéis! Uau! Finalmente em casa! Me sinto tão crescida! A mamãe já chegou? Oh! Isso não é bom! Oi, Grace! Voltei! Mal posso esperar pra relaxar! O que eu vou fazer? Isso tá uma bagunça! Vou me meter em um grande problema! Vamos! Ah! Não tá funcionando! Vamos desacelerar as coisas! Perfeito! Uau! Ei! Isso é muito legal! Não achei que fosse funcionar! Ah! Mamãe? Uhul! Ufa! Ela não percebeu que eu tô aqui! Espere um pouco! Posso usar esse papelão! É exatamente o que preciso! Vou colocar minha mão nele! E em seguida desenho ao redor dela! Quero o contorno da minha mão! Isso vai ser ótimo! A mamãe vai ficar muito impressionada! Ok! Essa é a primeira parte concluída! Agora vou cortar e aplicar cola! Vou passar na palma da mão! Quero ter certeza de que tenho o suficiente! Isso parece correto! Em seguida colo outro formato de mão nele! Depois é hora de pintar! Esse laranja é tão brilhante! Adoro! Vou deixar secar! Faço uma base pra ele com um pedaço circular de papelão! E esse é o produto final! Toca aqui! Ah! Esqueci da mamãe! Não posso ficar por aqui o dia todo! Ainda tenho coisas pra fazer! Tenho que ir! Com licença! Estou passando! Ups! Quase esqueci! Toda essa correria dá uma fome tanta! Preciso de um lanche! E sei exatamente o que vou comer! Tenho certeza de que a mamãe não vai se importar! Me dá! Enfim! Você está de dieta, mãe! Ufa! Estou tão exausta! Vamos voltar ao normal! Oi, mamãe! O que está acontecendo aqui? Veja meus colares! Como você pode? Não entre em pânico! Está tudo sob controle! O que é isso? É para as minhas joias? Essa é uma boa ideia! Vou colocar meus anéis aqui! Isso é ótimo! Vai manter tudo limpo e organizado! Não acredito que você fez isso! Você é muito talentosa! Sim, eu sei! Quer dizer, é muito útil! Entendeu? Você merece um presente! Oh! Como isso aconteceu! É muito estranho! Obrigada, mamãe! Hum! Adoro chocolate! É muito gostoso! Aqui vamos nós! Obrigada, querida! Me dá um abraço! Ah! Como isso é satisfatório! Eu amo ouvir as bolhas estourando! Ah! Isso! Ei! O que você está fazendo? Devolve! Tem razão! Isso é muito bom! Está brincando! Você tem todos esses brinquedos? Me dá! Ah! Não! Não dou! Solta! Ah! É tudo culpa sua! O que está acontecendo? Onde? Onde estamos? Olha essas roupas! Estou tão glamourosa! O que é isso? Eu pareço uma mendiga! Que demais! Amei essa maquiagem! Hã? Realmente combina com o meu tom de pele! O que foi isso? Que nojo! Ei! Dá licença! Algumas pessoas não têm educação! Meu nome é Stacy! Sou muito linda! Não tenho tempo pra inveja! Estou focada nesse glitter! Mas o que vou fazer com isso? Ah! Já sei! Preciso de algo mais! Ei! Mordomo! Ah! São perfeitos! Se eu der uma apertadinha, salto um animalzinho! E é onde entra o glitter! Vou derramar o glitter dentro da árvore! Parece divertido! Então espremo! Preparar! É muito divertido! Está chovendo glitter! Amei! Parece mágico! Uau! Ela é tão sortuda! Olha isso! E ela faz uma maquiagem ótima também! Sinto que estou brilhando! É impressionante! É mesmo! Uau! Quero ficar assim! E acho que sei como ficar com o mesmo visual! Ahem! Ela está reclamando! O que posso fazer por você, senhorita? Quero um pouco de entretenimento! Pode me ajudar, por favor? Você não precisa de muito, né? Vamos ver o que tem! Um monte de tralha velha! Você nunca sabe quando vai precisar de papel higiênico! Que coisa é essa? O que é pra fazer com isso? Espera! Já sei! Vou enrolar o tubo com papel colorido! Então vou usar a caneta pra desenhar linhas nele! Quero que pareça madeira! E coloco um balão cheio dentro do tubo! Aí uso a parte amarrada pra puxar! Cortei a cartolina em forma de patinhas! E vou colar por dentro do tubo! Agora desenho um rosto no balão! Quero que fique bem fofo! Então dou uma apertada! É muito divertido! Olha que legal! Você fez um ótimo trabalho! Vamos! Deve ter alguma coisa útil aqui dentro! Eca! Quem colocaria aquilo na lata de lixo? Vou precisar de um banho depois disso! Espera! Achei! É bem o que preciso! E com certeza posso usar isso! Vou começar com papelão! Quero desenhar algumas formas! Depois recorto! Aí pinto de amarelo! As ranhuras vão permitir que eu junte as peças! Depois preciso da capinha de DVD! Vou colocar a capinha de papelão! E agora posso usar a criatividade! Tenho essa imagem de um cachorro fofo no meu telefone! Ponho o celular sobre o papelão! Posso usar o reflexo para desenhar o cãozinho! É mais fácil do que desenhar a mão livre! Agora posso colorir! É bem fácil! É a única matemática que gosto! Ei, parece legal! Eu quero um também! Dinheiro sempre resolve tudo! Uh! Devagar! Quero algo mais tecnológico! Você fechou um bom negócio! Você sabe o que fazer! Boa sorte! Eu sempre quis viajar! Isso vai ser tão empolgante! Uh! Devia ter trazido a câmera! Ah! Como se dirige essa coisa? Tem um manual? Bem, não tem volta! Acho que tô conseguindo! E se encontrar uma alienígena? É melhor ficar à vontade! Uh! Eu devia pegar uma dessas cadeiras pra jogar! Uau! Que demais! Iniciando os procedimentos de lançamento! Motores funcionando! Hora de lançar! Uau! Que rápido! E te vejo em breve! Oh! Que estrada esburacada! E eu fico enjoada da viagem! Cadê os saquinhos pra enjoo? Ei! Dá pra ver a minha casa! Uau! Olha isso! Deixa a gente parecendo tão pequeno! Uau! Incrível! É tão lindo! Preciso encontrar um local pra pousar! Hum! Aquele pode ser! Esse é um pequeno passo para Mickey! Mas um salto gigantesco para o One Two Three Go! Imagina seu Caio! Seria muito constrangedor! Que altura será que consigo saltar? Aqui vai! Uau! É o melhor dia da minha vida! Ah! Ei! Um robô! Não se mova! Você vem comigo! Estava te procurando! Você é meu agora! Te peguei! Vamos voltar pra nave! Ei! Finalmente tô de volta! Isso é pra você! Espero que goste! Tá brincando! É perfeito! Isso é pra você! Valeu muito a pena! Hum! Dinheiro! Vou testar! Por que vou fazer todo o trabalho pesado quando um robô pode fazer por mim? Faça sua parte, carinha! Uau! A tecnologia é incrível! Olha! Ele tá fazendo um desenho! O que será que é? É como ter meu próprio artista particular! Ai! Que fofo! Vai ser uma obra de arte! Agora vou colorir! Vai ficar ótimo! Depois vou adicionar amarelo no rosto! Isso deveria ficar em uma galeria! Um lindo nariz vermelho! Olha todos esses desenhos! Eu não conseguiria fazer nada assim! Quer ver o meu? Somos como um grupo de Picassos! Quem? Hum! Hum! Pipoca! Cuidado! Deixa um pouco pra mim! Não posso falar comendo! Me dá! Me dá! É legal! Não! É delicioso! Nunca vou cansar de comer isso! É o que mais adoro! Sobrou uma! Corrigindo! Tinha uma sobrando! Não podemos esquecer das migalhas! Hum! Saboroso! Minha nossa! Foram os melhores! Eu só queria ter comido mais! Pelo menos temos refri pra fazer descer! Espera! Você tem refri? Eu não! Hum! Tão refrescante! Realmente acertou em cheio! Tô com inveja agora! Eu precisava disso! Tava tão, tão bom! Por que você faz isso comigo? Eu quero! De onde veio isso? Isso não pode acontecer! Ei! Toma aí! Experimente! Não! Não vou tomar daí! Qual o problema? Ah! Tá! Entendi! Você prefere um copo, é? Posso servir! Bom proveito! Tá de brincadeira! Tira isso de perto de mim! Qual o seu problema? Preciso fazer uma ligação! Alô! Preciso de ajuda! Uau! Que rápido! Isso vai matar minha sede! Olha esse copinho lindo! Me sinto gigante! Oh! A bebida! Vou colocar o copo embaixo da saída! Então adiciono essa torneirinha e a água sai! Um brinde! E não tem nenhum inseto por perto! Tava muito bom! Então você não quer minha garrafa nojenta? Posso transformar ela em algo legal! Vou empurrar a garrafa pra dentro do copo! Então coloco um canudo! Ele tem que passar através do copo e da garrafa! Aí dobro levemente! Esse canudo é muito comprido! Então vou cortar o excesso! Hã? O que é aquilo? Você pode usar o meu copo! Uau! Valeu! Tudo o que preciso fazer é soltar a tampinha e o refri sai! Vou experimentar! Hum! Que bom! Espera! Toma! Pode ficar! Realmente me abriu o apetite! Hum! Espera! Mickey? Isso não parece bom! Do que você tá falando? Tá delicioso! Vou ficar com minha banana! Você não sabe o que tá perdendo! É uma delícia! Espera! O que você tá fazendo? Tô comendo de forma saudável! É isso? Qual o problema? Deixa eu te ajudar! Esse carinha fofo vai resolver seus problemas pra fatiar! Olha só! Vou colocar a salsicha no suporte! Assim! Então coloco o fatiador em cima! Ele corta a salsicha em pedacinhos bem pequenos! Tem até um lugar pra molho! Que falta inventar, né? Facilita muito as coisas! Você tá parecendo assim! Tem um garfo e uma faca! Do que você tá falando? Espera! Eu sei que você tá impressionada! Vou te mostrar! Para com isso! É bem o que preciso! Torci os dentes do garfo! E ele vai fatiar minha banana! Olha isso! Dá até pra pegar com ele! Prefiro usar minhas unhas! Quem diria que dá pra desenhar em espelhos? Que legal! Ei! Uou! Vamos vestir! Uou! Lindos, não? Muito bonito! Tudo bem! Esse estilo me cai bem! Crianças! Vamos! Estou indo! Gostou do meu vestido? Uh! As compras de ontem vieram nisso aí! E agora é o seu vestido? Espere! Pronto! Tecido de boa qualidade! Agora observe e aprenda! Uau! Adorei! E veja o laço! Ele marca bem a minha cintura! Aham! E quanto a mim? Vestida de acordo com o orçamento, eu acho! Podemos ir? Muito bem, então! Quem é a garotinha mais fofa? Você, é claro! Que estranho! Não comprei tomate? Ah! Desculpe, Lexi! Mas preciso disso! Não se trata de um brinquedo! Obrigada! Crianças! Não tem problema! Vou usar outra coisa, então! Aham! Acrescente macarrão! Que nome devo dar ao meu novo bebê? Acho que primeiro ele precisa de um rosto! Aham! É isso mesmo! Faz sentido, né? Não, não, não! Com licença! Ainda não perdi a fé! Ei, vassoura! Conheça o esfregão! Veja, eles estão apaixonados! Ei, esfregão! Você me arrebatou! Uh! Chega! Hã? Me dê isso! Agora fique quieta e sente-se! Hoje é o pior dia da minha vida! Gostaria de poder entretê-la! E talvez eu possa! Vocês dois esperem aqui! É hora de pensar de forma inovadora! E eu tive uma ótima ideia! Pronto! Use uma régua pra desenhar uma linha reta! Depois faça outra! E mais algumas como essa! Em seguida, passe o estilete sobre elas! Cuidado, pois é muito afiado! Remova a borda! Desenhe linhas horizontais! E algumas linhas inclinadas conectando-as! Faça esse padrão em cada seção! Em seguida, use um compasso nesses pontos! Recorte cuidadosamente cada círculo! Isso pode demorar alguns minutos! Retire-os! Vamos para a próxima peça! Use uma régua pra traçar mais linhas! Dessa vez você pode usar um marcador preto! Espero que a lâmina ainda esteja afiada! Uh! Cuidado com os dedos! E não se esqueça das outras linhas! Separe as duas peças! Use cola quente ao longo da borda do painel! Em ambos os lados! E junte as peças! Bum! Fora! Vire de lado! Está na hora de trabalhar o interior! Coloque isso aqui! E esse outro aqui embaixo! Legal! Estamos quase terminando! Tcharam! Passe cola quente na borda! E une essas pequenas peças! Assim! E vai direto pra cá! Em seguida, temos essas peças! Veja! Você entendeu! Agora retire a peça lateral! Coloque um pouco de cola em um palito! E coloque-o bem aqui! E mais dois! Parece muito bom! Coloque essa pequena peça aqui embaixo! Já podemos colocar o fundo! Use cola pra fixá-lo dessa maneira! Em seguida, perfure esse círculo aqui! Talvez seja necessário forçar um pouco! Pronto! Agora coloque um pouco de cola aqui! E coloque outro círculo por cima! Depois um menor aqui! E outro grande em cima! Não precisamos disso! Passe por essa tira de papelão! Pronto! É fácil! Agora com as pontas pra cima, cole isso aqui! Depois corte o excesso de madeira! A cola vai manter tudo no lugar! Pronto! Essa peça vai aqui embaixo! Cubra o espaço vazio com isso! Fantástico! Mas precisa de cor! Lembra das linhas que você desenhou? Use marcadores coloridos nelas! E acrescente alguns adesivos também! Perfeito! Vou ficar com isso! Vão ser alinhados com a borda! Em seguida, use papel branco e marcador preto! Pra desenhar o rosto de um bichinho fofo! Você consegue adivinhar o que é? Recorte e verá! Agora use papelão e cola em bastão pra reforçar! Viu? Ajuste perfeito! E... Recorte! Agora acrescente quatro camadas! Assim ficará mais alto! Vire e espalhe um pouco de cola! Coloque um fio antes que seque! Sim! Ficou ótimo! Agora passe o fio por esses pontos! Esse é um trabalho bem delicado! Agora passe por aqui! E coloque o telhado! Impressionante, não é mesmo? O que você acha disso, Lexi? É uma perseguição entre gato e rato! Quer fazer um test drive? Coloque a bola aqui! E passe por todos esses buracos! A bola não pode cair aqui! Somente aqui em cima! Você entendeu, certo? Agora experimente! Ok! Acho que vou conseguir! Puxa! Essa coisa tá tremendo! Peraí! Não! Ela caiu na cadeia! Oh! Qual é? Por que você não tenta novamente? Ok! Vou ser mais cuidadosa dessa vez! Ok! Está subindo! Não aí! Ufa! Legal! Já tô quase na metade do caminho! Tô chegando mais perto! Espere! Ei! Acertei! Mãe! Veja! Eu consegui! Sem dúvida, querida! Isso é muito divertido! Vou jogar a noite toda! 102, 103... Uh! Oh! Tô tão entediado! Oh! Oh! Você tá entediado, querido! Ei! Você pode dar uma animada? Oh! O senhor Léo? Com certeza! Deu uma olhada! Veja só esses dentes! Não curtiu? Hum! Vamos ver! Talvez goste mais deste! Sei que você adora azul! Oh! Perdi a conta! De tal alguns carros novos? Sim? Ei! Ah! Então isso é um não! Credo! Hum! Já sei! Que tal um pouco de mágica? Preste atenção! Eu sou um palhaço! Isso é pra ser engraçado? Que tipo de dança é essa? Uh! Gostei! Uhul! Ah! Não! Ah! Não! Oh! Ele ficou com medo! Vem cá, querido! Mas todos adoram o meu papel de palhaço! Onde foi que eu errei? Pelo menos eu fiquei com os carrinhos! Ha! Encontraremos algo divertido pra você, querido! Veja isso! Eu sou muito animada, mamãe! Ah! Tudo bem! Parece divertido! Oh! Isso é muito rápido! Que horas são? Uhul! Uhul! Ei, mãe! Uhul! Tudo bem, querido! Mãe, foi divertido! Posso ir até lá? Quero jogar, por favor! Podemos jogar? Preciso de silêncio absoluto! Agora, concentração! Ah! E aí? Onde foi parar? Ups! Foi mal! Não se preocupe, querido! Sim, está tudo bem! Ei! Olha lá em cima! A lua! Está bem! Uhul! Divertido! Legal aqui em cima! Oi, dona lua! Hum! Interessante! Mãe, cheguei! Oh! Feliz dia das bruxas! Você está linda! Veja, ganhei todos esses doces! Oh! Aham! E você vai comer tudo isso? Sim, mamãe! Oh! Nossa! Você está bem, mamãe? Vou ficar com isso! Você vai me agradecer mais tarde! Sério? Aqui! Você pode comer um! Só um? O quê? De nada! Nem gosto desse sabor! É para o seu próprio bem, Lex! Não é justo! Oh! Oh! Não chore! Está tudo bem, queridinha! Você pode comer um só! Tem o seu cereal preferido! Aquele de chocolate! Primeiro vamos mudar a cor! Muito melhor! Agora, corta a caixa ao comprido assim! Continua! Até o final! Agora abro essa peça em uma superfície plana! Usa uma régua para desenhar linhas aqui e aqui! E um rolo de papel higiênico para traçar o círculo perfeito! Pronto! Recorto com uma tesoura! Depois, coloco essa parte da caixa aqui! Lembra daquele rolo de papel higiênico? Coloco aqui e faço uma marca! Corto uma forma retangular! O material é um pouco grosso, mas dá para cortar! Coloco o rolo de volta no lugar! Agora corto ao longo da parte inferior! E da superior! Usa um estilete para cortar um quadrado! E um retângulo aqui! Agora cola essa peça na diagonal! E agora essa aqui! Você sabe o que fazer! Use cola extra forte! Queremos que fique firme! Perfeito! Agora isso vai aqui! Cobro com um plástico! Assim temos uma pequena janela! Só mais um passo! Agora vamos dar um toque especial! Uma máquina de doces artesanal! Não ficou magnífica? Agora você pode desfrutar uma balinha de cada vez! Hum! Uma máquina de doces, hein? Com todos os meus doces aí dentro! Parece ser bem divertido! Mas como funciona? Coloque o seu dinheiro aqui! Um real? Vou ver se tenho! Nem sequer tenho bolsos! Será que isso funciona? Hã? Ah, acho que sim! Sim, continue girando! Ei, um doce! Não acredito que funcionou! E é uma bala vermelha! Hum! Hum! Apenas uma, está bem? Ok! Eu fico com isso! Isso é fantástico! Acho que vou guardar aqui! Perfeito! Perfeito! Mal posso esperar até amanhã! Eu adoro Halloween! Oh, eu também, querida! Sim, estou ganhando o jogo, como sempre! Por que é tão fácil? É a nova edição! Tanto faz! Oh! Vou comprar outro! Com certeza! Mãe! Mãe! O que foi, Léo? Preciso de um celular mais novo, por favor! Com uma cereja por cima! Oh, eu já estava esperando! Sério? Obrigado! Claro, querido! Divirta-se! Uau! Isso é legal, não é? É, sim! Uh! Espere! Onde está tocando? Será do meu celular da semana passada? Será? Não! É do de ontem? Não! Talvez esteja debaixo do sofá! Ah! Nenhum deles! Uh! Você já pode soltar o sofá! Cadê? Também estou ouvindo! Não consigo descobrir! Oh! Acho que foi o meu! O seu? Essa coisa parece tão velha! Oh! Ah! Com licença! Alô? Ah, sim! É ele! Continue seu jogo, querido! Isso foi muito estranho! Obrigada a todos! Hora dos presentes! Ah, sim! Aqui está! É muito pesado! Uh! Você não estava brincando! Esse é o maior diamante que eu já vi! É um brinco? Oh! Me dê isso! Segure na posição vertical, assim! Um anel? Não! A mão inteira! Sim! É tão pesado! Adorei! Obrigada! Muito bem! Aqui está! Julie? Ah, sim! Aqui está! O que será? Não esperava por isso, com certeza! Tente esfregar na lateral! Ok! E... Uh! Uau! Achei que você ia gostar! Quanto dinheiro! Oh, nossa! Adorei! Obrigada! Só falta uma pessoa aqui! Oh! Já é a minha vez? Uhum! Sim! Ah! Espere um pouco! Ah! Isso! Você gosta de ouro! Por favor! Não me odeie! Oh! Oh! Que lindo! Muah! Vou ser despedido! Passe adiante! Hum! Isso deve dar boa sorte! Obrigado, senhora! Oh! Mãe? Leo! Meu filho! Vem aqui! Tudo bem! Não posso chegar de mãos vazias! Já volto! Volte! Oh! Na verdade... Aqui está, mamãe! Um presente pra você! E pra entrar no clima... Oh! Obrigada, filho! Oh! Isso é pra mim? Oh! Nossa! Meu Deus! Oh! Meu Deus! Amo você, mamãe! É uma caixa de amor! Oh! Minha maquiagem! Tão carinhoso! Que noite maravilhosa! Que noite maravilhosa! Pegue tudo, querido! Pegue! Você merece tudo isso, querido Leo! O melhor filho do mundo inteiro! Obrigada! Já é o aniversário da mamãe? Mas eu não comprei nada pra ela! Hum! Eu gostaria de dar flores ou chocolate! Mas não tenho dinheiro! Oh, cara! Mamãe vai ficar tão desapontada! Ei! O que é isso aqui embaixo? Na verdade... Já sei! Acho que ela vai adorar isso! É simples, mas muito bonito! Estou certa? Não! Mais alguma coisa por aqui? Oh! Ok! Vamos ver! Aham! Vou escrever feliz aniversário! Simples, mas vai direto ao ponto! Ou será que é simples demais? Uh! Ela adora sua coleção de bonecas! Interessante! Nenhum boneco está de roupas! E são todos sujos! São meus! Não toque neles! Pode deixar, mamãe! Hum! Tenho um trabalho pra fazer! Será que posso usar alguma coisa daqui? Bingo! Veja essas coisinhas! Uh! E o que é isso? Tão elástico! Acho que posso fazer algo legal com isso! Primeiro, uso uma tigela pra traçar um círculo! Assim ficará perfeito! Tchau! Tchau! Tchau!